Olá, nós somos Priscila e Cristiano, casados há oito anos e juntos há doze. E a gente conheceu o canal do Thiago, acho que através de Deus mesmo, porque a gente já não tinha mais nenhuma perspectiva de sair de perrengues financeiros, assim como vários casais, independente da idade. E a gente sempre teve a nossa renda muito comprometida, mas de uma maneira negativa. E a gente não tinha nenhuma perspectiva em poder investir na Bolsa de Valores. Primeiro, por não conhecer, por achar que era um monstro de sete cabeças. Segundo, porque a gente não tinha a mínima ideia de quanto poderia ser um aporte em ações. E, querendo ou não, o curto do Thiago veio como uma lavagem cerebral, se a gente levar pelo lado positivo de que lavagem limpa. E cortou as nossas cordas de marionete, que, querendo ou não, a economia, a sociedade, sempre colocou na nossa vida. E a linguagem do Thiago nesse curso é muito clara. Ao mesmo tempo que ele é muito didático, ele é um ótimo professor, parece que você está assimilando o conhecimento num bate-papo, num jantar com um amigo. Então, ele desmistifica de maneira muito clara, ele descortina, querendo ou não, anos e anos, do que a gente vem acreditando, que é a realidade, do que tem que ser a nossa realidade financeira. E é tudo de maneira muito didática, muito intuitiva, ainda que ele seja muito capacitado. Então, é muito fácil de se assimilar. E mesmo que alguém fale assim, poxa vida, o curso tem que ser pago numa época onde você acha de tudo na internet? Sim, tem que ser pago, tem que ser valorizado. É um investimento em conhecimento. E o Thiago, ele prepara esse material com um tamanho carinho, tamanho zelo, que tem que ser valorizado. E tudo que é para o seu conhecimento, não é custo, é investimento, é benefício. E tem que ser pago mesmo. A gente ficou muito feliz quando a gente acessou o material pela primeira vez e viu a qualidade do material com que ele passa para nós. E a gente só tem a agradecer, Thiago, por você nos ajudar a entender esse mundo totalmente diferente do que a gente estava habituado, né? O mundo das ações, o mundo das análises, né? A gente entende análises de outra forma, mas você criou uma forma mais simplificada de entender como lidar com ações, como pensar no nosso futuro. E a gente agradece muito a você por nos ajudar. E, gente, diferente de outros profissionais, de outros consultores, coaches, etc, financeiros que tem no mercado, o Thiago, ele te ensina a pensar, ele te ensina a avaliar, te ensina a analisar uma ação, analisar um fundo, analisar de uma maneira profunda para que você possa caminhar com as próprias pernas. Ele, a diferente do que tem no mercado, de outros consultores, enfim, profissionais, que a gente não vai ser antiético em citar nomes, que querem para sempre ser os seus analistas, o Thiago ensina. Ele te ensina a pescar, literalmente. Ele quebra paradigmas, ele reprograma seu mindset. E, querendo ou não, através do curso, você tem isso de descortinar, você olha não só a parte financeira, a parte fria da coisa, que é o ganhar dinheiro, mas também ele coloca pontos fundamentais na vida de qualquer pessoa, como ponto sobre, no módulo 5, ele fala sobre caridade, humildade, sobre família, e a importância disso em conjunto com dinheiro, com bens materiais, que ainda não a gente mora, vive num mundo capitalista. Então, tudo isso é muito importante. Digamos que cria uma nova realidade paralela, e você fala, poxa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas é porque a sociedade realmente não quer que você pense dessa forma. A economia, a sociedade, o governo, eles não querem que você pense. Mas, gente, é tudo muito simples, na verdade. Quem complica é a sociedade e a gente. Esse mundo dá pra ver que com o curso do Thiago, você vê o quanto é prático, o quanto é fácil, você precisa ter atenção, mas não é impossível. Então, a gente realmente só tem a agradecer, Thiago. A gente ainda tá engatinhando, a gente tá começando a levantar do engatinhamento, tá começando a se apoiar sozinho, mas a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Se você está ainda pensando em fazer o curso, vale a pena, invista em você. É isso aí. Um beijo.